E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês um prato que faz tempo que eu não trago que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é macarrão, né? Então eu gosto de fazer bastante macarrão, vários molhos, incrementar, pegar molhos que já existem e dar o meu toque e aí pensando nisso eu vou trazer aqui para vocês um molho que eu comi lá na Itália na minha viagem que é um espaguete tono e limone, que nada mais é do que um molho com atum e limão mas óbvio né que eu vou dar o meu toque especial, então acompanha aí o vídeo para vocês verem o que eu aprontei E se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui Já comenta também aí igual a sua massa esse é o molho favorito e que molho você gostaria de ver por aqui no canal porque aí nos próximos vídeos eu posso trazer essa receita para vocês Então chega de enrolação e bora para a cozinha Vamos começar a fazer o molho, ele é um molho assim bem simples, tá? Então como ele é um molho de limão e atum, então eu vou usar aqui um limão siciliano e vou usar o atum O atum que eu vou usar é o sólido, mas se você quiser substituir pelo ralado não tem problema não, tá? Eu prefiro o sólido porque ele fica um pouquinho mais pedaçudo E é o sem óleo, tá? Eu comprei aquele que fica em conserva natural, sem óleo Originalmente esse molho ele também vai alho e azeite de oliva E a minha adaptação que eu tô fazendo pra esse prato é que eu vou acrescentar molho vermelho No caso eu vou usar passata de tomate Mas se você quiser usar o tomate pelado também no lugar, pode ser sem o menor problema Então pra começar aqui o molho, eu vou drenar essa água que tá aqui no atum Bom, agora que a gente já drenou aquela água, como ela tem um pouco de sal, assim é bom a gente tirar da nossa receita Então agora que o atum já tá separado, eu vou acrescentar aqui uma colher e meia de azeite de oliva Agora vamos espremer o caldo desse limão Bom, mas antes de espremer o limão, vamos separar as raspas dele porque a gente vai usar as raspas no prato também Lembrando só que tem que tomar cuidado pra não raspar a parte branca Bom, agora a gente vem também e joga as raspinhas de limão aqui pra dentro do atum Gente, já deixa o like aí no vídeo porque pra vocês não custa nada Mas aqui pro canal ajuda muito, vocês não tem noção de como isso ajuda no crescimento Agora eu vou usar aqui pimenta calabresa A pimenta calabresa é só um pouquinho, tá? Meia colher de chá tá ótimo Se você quiser substituir a pimenta calabresa por pimenta do reino, tudo bem, tá tranquilo também Eu tô usando, né, porque, né, vamos lá, né, limão siciliano vem da Sicília, pimenta calabresa da Calabria Então fica ali tudo no sul da Itália, né, que é pra harmonizar aqui os sabores do prato Agora também meia colher de chá de sal Aí a gente vem e mistura tudo isso Então agora a gente deixa essa nossa marinada aqui, entre aspas, né, descansando por 5 minutinhos pro atum pegar o gosto do limão Então vamos jogar aqui um fiozinho de azeite pra dourar o alho Ó, o alho tá laminado Mas se você quiser fazer ele picadinho, espremido, fica à vontade, faz do seu jeito Eu gosto de jogar o alho no azeite frio, porque aí ele vai esquentando junto com ele e eu acho que solta mais sabor antes de queimar Como que você faz? Você joga ele no azeite quente, no óleo quente, ou você faz que nem eu que joga ele no frio e vai esquentando junto? Me conta aí Ó, aqui passou dois minutinhos, ele já tá bem perfumado Então eu já vou entrar com o nosso atum marinado Ó, dá uma misturada Agora eu vou acrescentar aqui uma xícara e meia de passata de tomate Lembrando que se você quiser usar o tomate pelado, você bate no liquidificador e aí você coloca aqui uma xícara e meia Ou se você quiser um pouco mais pedaçudo também, não precisa bater, só mede aí uma xícara e meia e coloca aqui dentro, vai do seu gosto Agora vamos deixar aqui no fogo médio por 5 minutinhos pra apurar, tá? Deixar tampado pra não ficar espirrando e também pra não reduzir a quantidade de líquido que já não tem muito aqui Bom gente, passou aqui os 5 minutinhos Eu desliguei o fogo Vou provar aqui como que tá Pra ver se precisa ajustar o sal Ó, pra mim tá ótimo assim, não vou colocar sal A gente só colocou aquele sal lá na marinada, né, do atum Então você vê se vai precisar de mais sal ou não, tá? Gente, esse molho fica maravilhoso, ele fica com uma cor linda Pra quem gosta assim da acidez do limão, ele é perfeito Porque o gosto do limão fica bem presente, tá? Mas se você não é tão fã de limão, coloca só metade de um limão que aí vai dar super certo também Então já deixa um comentário falando o que você achou da receita Compartilha ela com alguém que você acha que vai gostar Espero que vocês tenham gostado da receita E nos vemos no próximo vídeo Valeu! E nos vemos no próximo vídeo E aí Amém.